Cara, olha esse campo de finaçol, velho! Ele é isso! Fala aí, família! Estamos passando perto de uma prisão Eu acho que é uma prisão Tenho quase certeza que isso é uma prisão aqui Da Espanha Depois eu vou tentar pesquisar o que é essa prisão Fala, pessoal! Cara, eu acho que a gente já pegou todas as estações do Alentejo Eu acho que eu já filmei por aqui Sinceramente Todas as vezes, galera Todas as estações praticamente Só que Deixa eu tentar Ajeitar aqui pra pegar a esposa no sol Parece um tapete Acho que dá pra vocês verem um pouquinho Descoberto essas partes Parece até neve, tá ligado? Que tipo fica branquinho praticamente Quase branco Quando o sol bate E aquela paz na Alentejo Olha o tapete Só tapete, galera! Que coisa linda Mano, o Alentejo é bonito demais também, tá? A gente vai ter um tapete Que coisa linda A gente vai ter um tapete Que coisa linda Eu sei que deve ficar mais escuro Eu acho que eu travei ele Pra pegar um pouco do sol Carinha do... Do senhor As ovelhinhas, velho. Caraca, velho. Cheio de ovelha. As ovelhinhas já pastando ali. Olha só, linda. E, ó, água santa morena. Um da outra ali. Ah, Merton. Uma freguesia de Merton, essa aqui, ó. Que coisa linda, ó. Essa paz. Você tá vendo? Que coisa linda. Essas plantinhas aqui rosas, ó. Sexta, ó. Olha o passarinho aí, no meio da... Deixa eu dar te ouvir aqui, gente. Quem só pensava na época que tinha um carro só. Alvarez. Só faltou o Cabral. Passamos aqui, galera. Parece uma coisa, assim, de pintura. É. Perdeu de carro. Cheio de algumas lebrezinhas. Outro. Onde? Não é? É. Vai ficar mais tranquilo Olha a cegonha Olha essa cegonha, meu amigo, desse fundo sol Olha a cegonha Olha a outra cegonha, meu amigo Olha a cegonha Olha a cegonha Olha a cegonha Olha lá A cegonha A gente vai gravando nessa parte E tem para enxergar em casa Aqui em Eugustriel, ela esteja Eu acho que isso não me parece do mar, mas é muito bonitinho. Estou conhecido também, estou frustrante, o mapa também é esse, mas é bem bonitinho, mas é bem bonitinho, como se fosse uma escada que foi feito lá em Tomar, lembra? Era para a gente passar aqui com mais tempo e filmar mais um pouco para vocês, mas eu gosto muito de ouvir o céu aqui, acho bem bonitinho, eu passei aqui rapidamente para outra vez, para conseguir parar. 21h03 já, a gente chega lá aqui, olha. 23h07, quer dizer, está sempre para aumentar. Tem para aumentar ali no GPS, né? 2h03, não passa daí. 23h07. Também é até que as cias, e a gente vai seguindo. Aqui costuma, tipo assim, são menos iluminações de casa, né? Esse aqui é considerado aqui nessa parte do alentejo já. Rádiozinho, aqui também. Então, fica bem. O que tá? Pai de noite. Pai de noite. Pai de noite. Obrigado.